Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal É, não sei se hoje o vídeo é um vídeo muito, muito, muito legal Mas tô aqui com a Camila Oi gente Minha parceira do podcast, que inclusive vocês já viram no título E é sobre esse assunto que a gente veio falar A gente terminou esse podcast, tanto que a gente tá aqui ainda A gente teve uma reunião É, sobre tudo que rolou Sobre tudo que vai rolar Se vai rolar e tudo mais E a gente chegou a uma conclusão Que eu não sei se eu queria anunciar pra vocês agora Mas eu acho que é melhor agora do que prolongar É, por isso que antes deixa o like Aquelas, né, marqueteiras Até na despedida Mas você não vai pedir o like se estreirão? Já chega contando a bomba? Não, quando o vídeo é meio triste Sério assim, eu não peço desculpa Tu não deixa o like não, gente Não, deixa o like Então deixa o like Deixa o like Agora vamos voltar pro assunto A gente começou A gente inicialmente veio com a ideia do podcast Pra viver um mês nele E foi tudo muito incrível O que a gente viveu Mas começando agora A Vi tá com outras prioridades na vida dela Eu tô com outras Muita coisa Tá difícil Ela vim de Goiânia pra São Paulo Eu de BH pra São Paulo Então assim É... A gente não vai continuar O podcast, né? É... A gente chegou à conclusão Que não vamos continuar Pelo fato de que tá muito corrido pra mim A Camis ainda vai mudar pra São Paulo É... Ela tá... Apesar de estar Ainda em processo De mudar ou não É... Ela já estava com o plano de mudar Só que pra mim agora No momento fica muito difícil Me mudar pra São Paulo É... Não é o que eu quero Porque minha mãe tá em Goiânia Os pais do Zé Tá em Goiânia A gente tá com a Maria Alice A gente quer que ela fique com os avós Porque eu nunca tive a oportunidade De conviver com meus avós E eu sinto falta Então a gente quer isso pra Maria Alice E a gente não vai conseguir Ficar vindo toda semana E nem mudar pra São Paulo Então... Acontece que eu decidi Não continuar no podcast E eu falei com a Camila Camila, pra mim não dá Se você quiser continuar com outra pessoa Fique à vontade Eu não vou me sentir mal Mas é que pra mim não dá Essa primeira temporada foi incrível, né amiga? A gente conheceu muitas pessoas A gente aprendeu com as pessoas A gente viveu momentos felizes Momentos tristes Choramos juntas Rimos juntas Fortalecemos a amizade Mas é que a partir de agora Já não tá dando mais pra mim Isso E eu passei pra ela E ela falou que Não queria continuar sem mim É Não, eu prefiro não continuar Porque foi um projeto Que começou com você E se for pra terminar Que termine assim Mas com essa lembrança mesmo Que termine com lembrança Que termine com alegria Entendeu? Então não fiquem tristes Foi um projeto que aconteceu Tá sempre guardado Nos nossos corações Nossas memórias No YouTube Tá sempre salvo lá E agora é Tempos de novos projetos Quem sabe futuramente Um outro projeto Que não seja Esse de ficar ao vivo De ficar vindo E tudo mais Mas é isso A amizade continua Com certeza Obrigada Obrigada Eu amiga Amo muito você Eu também amo muito você Eu tenho certeza que Vão vir outras coisas maiores Na nossa vida Com certeza Foi uma grande experiência Sim E foi ótimo Foi mais do que a gente esperava Foi uma coisa surreal De coração A gente trouxe pessoas incríveis Pessoas que eu admiro muito Você também Né Camis Todo mundo que veio Aprendemos com muitas pessoas Conhecemos outras pessoas melhor Então foi uma experiência Ótima Eu sei que muitas pessoas Vem todo mundo Vem ver na rua Não sei se você amiga Vem você na rua E falava Aham Muito parando Todo mundo Parando e falando Eu tô amando Eu tô ali muito legal Não sei o que E tipo assim Ah porque você solta umas Né Camila Pra saber da sua fofoca Não sei o que Aqui no fundo No fundo a galera ama isso Aqui no fundo A galera gosta E acho que a gente foi Em um equilíbrio Acho que a gente foi em equilíbrio É Onde eu venho ali Você vai ali É E foi uma dupla Super dinâmica É isso Eu acredito que isso Que fez o sucesso Do podcast Querem ou não Foi um sucesso Foi Então Se for um sucesso Eu acho que não tem Por que a gente acabar Aqui TROLAGEM Claro a gente foi convincente Mas faltou chorar Não mas é que chora Mas é por causa Que eu sabia que era Trolagem Caramba Se eu soubesse Que era trollagem Eu tinha chorado Se eu tivesse me falando Assim Ah eu não quero Continuar Não sei o que Eu ia ficar mal Era quase ser pesada Amiga Ai gente Me conta se vocês caíram Será que o povo caiu? Por favor Todo mundo comenta Tipo assim Ai que pena Tava amando Porque o pessoal Vai não comentar Eu acho que o povo caiu Eu acho que tem Uma galera que caiu Gente Não teve como Vocês não caírem Gente É mentira É trollagem Vai ter segunda temporada Ai tem a segunda temporada O que eu falei Agora sobre o dia Você tem que seguir lá no Instagram Podcast Buda Virgínia No e-mail Pra vocês querem te olho Que a gente vai falar As novas datas Entendeu Outras coisas Spoiler de novo cenário Exatamente De outras coisas Que vai acontecer Então Que a gente tava preparando Até pro primeiro né amiga Só que A gente foi muito no embalo Muito no rápido Não deu Pra colocar aqui Mas a segunda temporada Galera Tá Vai ser Sensacional A segunda temporada Foi A segunda temporada também Inclusive a gente A segunda temporada Você acha Eu não sei amiga Vou perguntar aqui Pra até a galera Da opinião também Você acha que compensa A gente mudar Talvez logo Cor Essas coisas Amigo Eu acho que não Porque isso já ficou A nossa marca É né Rosa e roxo né Eu acho que ficou A nossa marca Se a gente mudar Às vezes muda muito É verdade É verdade Quer dizer Mas a galera pode comentar Que também Comenta a opinião de vocês aí Mas cenário muda Não mas comenta mais assim Nossa que pena Eu gostava tanto do podcast de vocês Ai meu Deus Eu vou chorar muito Ai meu Deus Quem que eu vou assistir Nove horas da noite Comenta aí pro pessoal Cair também na trollagem Comenta É Porque a galera vai primeiro No comentário É É Pra ver lá O que que tá rolando no vídeo Então vamos trollar todo mundo E gente ó Tudo que eu falei Tem Na verdade É verdade Por exemplo A questão de a gente vir pra cá Toda semana É difícil Mas é um projeto Que a gente gosta tanto Que a gente tá se entregando Fazendo com amor Como todos os projetos Na vida Tudo tem a parte boa E a parte difícil E essa é a parte difícil Mas que compensa Que compensa No final das contas Tá compensando muito É Claro que a gente Eu vou ficar nessa ponte aérea São Paulo Ganhando Ganhando São Paulo Mas Não tem pretensão realmente De mudar né Não Mas Não pode mudar Amiga Eu sou do tipo de pessoa Que eu falei assim Hoje não vou mudar Amanhã A Camila Tô mudando pra São Paulo É isso Mas tudo certo né Acho que falamos tudo É isso gente Acho que falamos tudo Era trollagem Zueirinha Com vocês Estaremos aqui de volta Na cena da temporada Sim É um certeza Então assim Cara Queira você queira Queira você não Estaremos aqui Entendeu Deixa eu também agradecer Estimulante de canal Como diz o Léo Exatamente É isso mesmo E outra coisa É aproveitar também Pra agradecer a equipe E o Muito obrigada Lidos maravilhosos Mostra aqui Manu Obrigada gente Foi tudo com muito carinho Feito com muita mão Quando a gente precisou Que eles fossem pra Rio de Janeiro Correndo Eles foram Atenderam a gente super Então a gente é muito grata A todos aqui Todos vocês também Que acompanharam a gente Todos os artistas Que vieram aqui É né No podcast Passar um pouquinho Da experiência Contar da sua vivência E enfim Das fofocas Obrigada Por tirar um tempinho Da sua vida Pra estar aqui com a gente E é isso Bora pra segunda temporada Agora amiga Bora pra ser uma temporada Mais fortes Que tudo Então regaça o dedo no like Agora a gente pede like Agora deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Porque se a gente bater 10 milhões Antes de acabar Vai bater 10 milhões 30 milhões E 30 milhões No Instagram Nossa Deixa o meu nariz Eu preciso do nariz Pra festa 30 milhões No Instagram Exatamente E se bater 10 milhões No Instagram Vai ter que ver se eu vou sortear Um de vocês Nobre Entendido Amiga A dicção Não Tá botando Desculpa Se bater Vamos acabar Vou sortear um deles Pra ir na festa Uhul Então bora Segue no Insta Segue no Insta Aparecendo aqui o nosso Insta Ativa o sininho Sai vídeo todo santo dia 7 horas da noite Comenta que você caiu na trollagem Tipo Ai que pena Um brinde E um cheers com Negócio aqui dentro Um tchau gente Um beijo Tchau Beijo Tchau E que tal a gente fazer uma trollagem Com a galera Falando o que? Falando o que? Falando que a gente vai fazer Mais a segunda temporada Mas a gente falou no ao vivo Que vai ter a segunda temporada Mas a gente fala que eu mudei de ideia agora Porque eu sou assim Todo mundo sabe Todo mundo me enrola Mas sabe que eu sou assim Eu falo uma coisa hoje Amanhã já é outra Mas isso em menos é outra coisa Então vambora Se você acha que você é convincente Eu não consigo chorar Mas posso tentar Camila Não entendi Mas aí a gente fala tipo assim Ai a gente fez várias coisas Ah não vai dar certo mais Por conta disso, disso E disso, disso E tal Tá O Zé podia chegar E falar tipo assim Ah gente valeu É isso Agora segue o podcast Eu e o PH Nossa Tá bom Vambora Eu vou desfazer essa parceria Eu vou desfazer essa parceria Parceria Desplopada Ah pera aí garota Eu vou desfazer essa parceria Obrigado.